Bem-vindos a EA Sports! Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol, e você é o nosso convidado! A narração é comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, craque de bola nos comentários. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida! Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga! Vamos torcer! Fica aqui com a gente, Guga Ribeiro, craque de bola! É assim que a rapaziada joga em casa hoje! A equipe vem armada num 4-5-1, Caio! Foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente, quando o time tiver a bola. Jogo fora, parada dura! Quero ver a rapaziada na tela! Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A pita-arbitragem começa o jogo! Sai pela linha lateral, teve desvio. Vai descendo para o ataque. Ele foi desarmado, ganha ainda assim o arremesso. Bola viaja, é para a área! Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral, liberdade para ele. Neymar, cruzamento de GPS. Para fora do gol! Mandou bonito de voleio! Quase fez um golaço, me lembrou Bebeto, Caio. Villani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. A gente sempre fica de olho no Neymar, Caio. Hoje não seria diferente. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. Bola recuperada. Micharlison. Só fazer, para passar a frente. Mais a ponte e salva o goleiro. Neymar. Com tranquilidade, faz a defesa. A marcação pressiona, ele perde o domínio. Micharlison. Casemiro. Pode vir, bola na área. Micharlison. Gol! Para abrir o placar do jogo. Martela, 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 até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Villani. Estavam dominando o jogo. Está aí a repetição para você, Claudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Tira a bola na dividida. Sobrou o campo para o time jogar. Livre, pode descer para o ataque. Perdeu, cara a cara. Oh, Caio, de frente para o goleiro. Foi simplesmente... Apita o árbitro, é pênalti. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara. Pênalti para empatar. Partiu! Boa defesa. Sem chance de rebote. Neymar, com liberdade, aberto, jogando pela ponta. Do jeito que ele gosta. Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! Gol! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E a finalização foi cheia de estilo. De voleio. Sem qualquer chance de defesa. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Gol! 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 Richarlison. Neymar. Neymar, olha o gol! Pro gol, papel! Gol! Do canto! Placar elástico está na roda. Está virando totó, Caio Ribeiro. E, pelo jeito, eles não vão diminuir o ritmo. Villani, vão continuar pressionando. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Casemiro. Perde a bola. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Faz a inversão. Que tapa do outro lado. Que tapa do outro lado. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Pressionou bem e cortou. Dá para levantar na área. O time não se assusta com a torcida contra. E tem mais posse de bola. E isso está permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola. É saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente. Hendrick. Vem descendo em direção ao gol. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Saiu o escanteio. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Não passa na zaga. Arremesso lateral. Quase escanteio. Dá para cruzar dali. Corda. Vai para cima. Vai pelo meio. Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Escanteio. Está na área. E a cabeçada vai por cima do gol. Com perigo. Chegou bem no lance. Saiu por pouco. Raspando o travessão. O árbitro encerra o primeiro tempo. 3 a 0. Cheiro de goleada. Caiu. Richarlison para variar num dia inspirado. Que partida. Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não. Vilani. Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele. A pita ao árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Roupa a bola. Carrigo limpo. Azemiro. A posse agora é deles. O assistente confirma. Arremesso. Corta contra a própria linha de fundo. Escanteio. Bate. Manda para a área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Saiu. Teve o toque. Arremesso. E Charlisson. Reopção. No biolo. Bate para longe. Tira o perigo. Pote preciso sem pênalti. E... Manda para longe o goleiro. Hendrik. Lateral livre para avançar. Para fazer o gol. Salva Ederson. Redenção. Substituição, jogo parado Lá vem o escanteio na área A bola saiu É arremesso A marcação vem forte, ele não consegue dominar Corta e corta bem, boa leitura do lance Ele desce para o ataque na moral Quero ver Lindo o bote, está em jogo ainda, atenção Cruzamento para trás Gol A virada é difícil, quase impossível Mas pelo menos eles jogam sério, fazendo a parte deles Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Bola rolando 3x1 no placar Teve desvio ali, é arremesso Enfia a bola para correr Não se intimida, vai para cima Uma boa defesa do goleiro na bola enfiada Que bomba O goleiro pegou Paquetá Perdeu a bola O time vai descendo, carregando o ataque E vamos para o tiro de meta O quarto árbitro sobe a placa Tem mudança O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola Mas a estratégia até aqui vem funcionando A tática de dar a bola para o adversário Neymar Gol Que isso, que voleio que ele acertou E olha o replay do lance Bola cruzada na área, buscando alguém E a conclusão acabou saindo de bate pronto Logo depois que a bola quicou Pegou bem demais 4x1 no placar bola em jogo Boa interceptação Posição irregular Todo mundo viu Impedimento confirmado Volta atrasada Faltou segurar um pouco mais o passe O movimento da volta era bom Perde a posse da bola Tinha pressão na hora de dominar Thiago Maia Corre Aproveita o espaço vazio O Brasil pode vir pela beira do campo Pega no travessão Gol De novo O terceiro no jogo Esse é o replay do gol Olha que bela bola levantada na área E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair para o abraço A diferença é grande demais Reta final do jogo Vai conduzindo com a bola no pé O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Dá para alçar a bola na área Retoma a marcação Bem na bola Gabriel Jesus Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Desce no contra-ataque Desce no contra-ataque Defendeu A bola está viva Gol Gol Que contra-ataque foi esse A rapaziada acelerou o Caioba Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida Guga Belo gol Uma cochilada ali do sistema defensivo Tinha que conferir o rebote A defesa bobeou E acabou tomando o gol Placar cada vez mais elástico O time está voando Chega bem Acaba com o ataque Estava de olho Deu o rebote Se antecipa e corta Gabriel Jesus Tá aí O apito final Grande vitória Fora de casa Muito boa atuação Do meio para frente Vilani O time conseguiu criar E finalizar jogadas com eficiência Mereceu essa vitória E finalizar jogada É a vitória E finalizar jogada Vamos lá Vamos lá Obrigado.